Não sei se... Eu não sei como é que chega lá embaixo, cara. Tem algum lugar pra descer por aqui? É, porque... Eu... Tem, tem, ó. Outro... Outro dá a volta. Por aqui, assim, ó. Outro dá a volta. Palhaço. E vai caindo naquelas lápides, tá ligado? Ah... Nossa... E é... Não, não lembro, não. Não, então vamos dar a volta. Ó, se tu olhar pro vale... Aqui tá vendo que tem a ponta quebrada. Bom, tu sabe ali no mapa onde é que é. Cuidar, né? Ah, tem as lápides. Primeiro é aqui. Aí, deixa eu ver onde é que é a segunda. E aqui... Cheio das músicas confundidas. Bater, né? Aí um joga... Um tira... Tira o outro fora. Tipo, derruba o outro, né? Ó. Tá, aqui tá de boas, né? Mamãe, no céu tem pão. Mamãe, no céu tem pão. Mamãe, no céu tem pão. Uh! Quase caí! Eu tiro que dá um... Pulito. E ali também. Ai, ai. É pra frente? Não. É, aqui ó. Dá pra ir correndo mesmo. É, mas... Ui! Ai morreu, hein, Tom? Podia ter... Podia ter feito diferente, mas deu certo. Tá, e aqui... Ih! Deixa eu ver. Onde, onde? Ali. Ih! Acabou o seu bicho. Você anda! Aí, só correr pra lá agora. Escuta o bicho. Aqui tem uns bicho estranho. É, tem... Tem os... Os... Cabeça de... Piroca! Opa, vamos pegar esses bagulhinhos. Roa! Ratio! Olha a faca, olha... Olha a faca, olha a faca, ô... Thomas. Faca? Mas... Essa... Essa crook aqui é... Tá atirando. Eu tenho um monte dessa. Cara, usa que é muito boa. É que tu... É que tu não precisa, né, ô, Thomas? Tu toca a punheta. Que que é isso? Que que é isso? Mata as lesvas! Opa, errei. Elas explode. Não. Tem uns que explode, né? Essa só vomito mesmo. Que suza também. Primeira vez que ela já começou a inflar, eu pensei, pô, vai explodir essa merda? É, até tem uma que explode, mesmo. Tem, tem. Tem um monte de fuego, ô... Parece que eu tô ouvindo coisa dando risada, velho. Ih, invadido aí, ó. Porra, cara, vai lá. DLC, man! Ó o homem da DLC, hein? O cara vai dar uma surpresa, hein? Uau, se o cara matou ele, a gente já ganha a DLC. Ali o Bruno disfarçado, ó. Eu estou aqui! Cadê o Bruno, cara? Cadê o vagabundo? Vou castrá-lo. Vou pegar a minha faquinha aqui, dá. Faz estrago. Ali atrás, nas costas. Tá. Já vi! Deixa que eu vou derreter este vagabundo. Ele já tá no fugitivo. Uau, o cara é tipo Kung Lao, né, velho? Aham. O cara mó Kung Lao, ó só. Que vai tomar, ok? Ó, já quebrou já os bagulhos dele. Carita! Ó, acertei uma. Ele tá com o bagulho negro lá, que não recupera. Toma, coxa! Não esperava o terceiro elemento. Este elemento cara de pau. Vagabundo. Batei na daga, eu acho. Eu acertei o negócio lá, o Black Death. É, eu tô pra caralho. Aí, ó. Muito bom, bolita. Boa, boa. Que trabalho de equipe. Tchau, Claudete! Soquinho do Belé. Nossa, eu tô com 200k de alma. Nossa, velho. Ah, já dá pra upar muito, hein, Tom? Vamos eliminar com esses porcos. Vamos. Porra, o pior é que parece porco mesmo, agora que tu falou. Bicho estranho, mano. Esse aqui, eu consigo matar num carro. Caramba. Ai, que troço é esse, velho? Porra, aquele negócio da morte instantânea, velho. É, tem que... Cuidado. Esse aqui, ele vai carregar e quando carregar, já carrega. Tem que ver se não tem um TP. Abre a porta! Se tem boss, se tem boss, volta ou... Não, não tem, não tem. Rare of gold. Não. Rare of gold. É um encantamento, pô. É um encantamento não. Encantamento, tá. Essa aí é legal. É um que explode tudo que tem a teu redor. O Thomas, turbando o pinto com fogo. Isso que manja aí nos encantamentos aí. É, esse é bom, velho. Só que tem que ter bastante fé pra usar. Que susto. Eu vi o Bruno passar correndo aqui. Outra... Outra manha de call up, tá, ô Thomas? Deixa eu te ensinar, ó. A gente vai tentar entrar, não vamos conseguir. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tentar entrar... Vem no menu multiplayer. E a gente vai entrar lá, pega a fogueira. O Bruno se quica, volta pra lá e se invoca lá. Fogueira. Você tá confuso, confuso? Não. Pode crer. Ah, tem um aqui lançando o que diz. Caralho! Porra!